Quantas vezes declarei Te amar como me amas E ao falhar eu me frustrei Até mesmo me condenei Me lembrei daquela noite Quando Pedro te negou E depois quis retornar Ao lugar em que fracassou Mas o Senhor foi lá de manhã e o resgatou Diante da fogueira o amor e o pecador O fogo que revela A impureza é o mesmo Purificador Vem me queimar, Senhor Não desista de mim Os Teus braços me alcançam Não desista de mim Tua doce voz me chama Como corresponda A altura desse amor Mesmo assim o Senhor desce Ao nível desse pecador Vem me resgatar, Senhor Mas o Senhor foi lá de manhã e o resgatou Diante da fogueira o amor e o pecador O fogo que revela O fogo que revela A altura desse amor A altura desse amor Mesmo assim o Senhor desce Ao nível desse pecador Vem me resgatar, Senhor Vem me resgatar, Senhor Por medo de sofrer Neguei Te conhecer Distante Te segui Mas tive que ceder Minhas fraquezas Minhas fraquezas só denunciarão Teu amor e o Teu poder Agora o que me importa É Te obedecer O que chamei de morte O que chamei de morte Pra mim hoje é viver Tu és a pedra principal Que o mundo rejeitou Sou fragmento desse amor Fragmento desse amor Não desista de mim Os Teus braços me alcançam Não desista de mim Tua doce voz me chama Como corresponder A altura desse amor Mesmo assim o Senhor desce Ao nível desse pecador Não desista de mim Os Teus braços me alcançam Não desista de mim Tua doce voz me chama Como corresponder A altura desse amor Mesmo assim o Senhor desce Ao nível desse pecador Vem me resgatar, Senhor O seu sucesso 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 Cristão, base falando Que informe a sua posição O seu sucesso Estão de pé, muitos foram abatidos no caminho Há muitos inimigos Espera, já visto meu alvo, ame-o Positivo, prossegue a cristal, ame-o Tua palavra trouxe salvação O discernimento Imunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões celestiais Por isso lutei até transpirar Na guerra sem carne, sem sangue a derramar Guardei os meus pés, o meu coração Com a mente protegida estou, sentando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou, sentando a espada na mão Meu currículo é de campeão Rei dos reis Rei dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu errei minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei Quando me oferece os seis Tua armadura usei E com muita precisão Me defende Me defende Me ataquei Com a mente protegida estou, sentando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou, sentando a espada na mão O meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu errei minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei Quando me oferece os seis Tua armadura usei E com muita precisão Me defende Me defende Me ataquei Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação A coraça da justiça no meu coração A coraça da justiça no meu coração Guardei os pés Na preparação Do evangelho Eu já tenho minhas mãos Espada, escudo, estou pronto pra lutar Defesa Ataque Não posso vacilar A porta do inferno nunca prevalecerá Contra a igreja que não para de orar Me defende Me defende E rei dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu era minha fé De amar o Senhor Te adorei Te busquei Quando me afese o seis Tua armadura usei E com muita precisão Me defende E ataquei Cristão Cristão Mais coisa Vou batir um bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Amo Em breve voarei Para as bodas o meu rei Não vou negociar Com o mundo minha fé Tão certo como Deus O dia chegará Enquanto eu vivo aqui Eu sinto o céu em mim Mas a glória maior Deus reservou pra mim No encontro triunfal No cerimonial Vale a pena ser fiel Eu vou morar no céu Eu não lago mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com Ele vou voar Tenho um endereço novo Aqui não é o meu lugar Eu vou morar no céu Eu não lago mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com Ele vou voar Tenho um endereço novo Meu endereço é da cidade de Deus Em um ar de olho eu vou caminhar Estou imaginando a árvore da vida Em questão de tempo eu irei calar Meu endereço é da cidade de Deus O meu passaporte eu já conquistei Autenticado pelo sangue do torneio Vou morar pra sempre junto em um de Deus Vai a pena ser fiel Eu vou morar no céu Eu não lago mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com Ele vou voar Tenho um endereço novo Aqui não é o meu lugar Eu vou morar no céu Eu não lago mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com Ele vou voar Tenho um endereço novo Meu endereço é da cidade de Deus Em um ar de olho eu vou caminhar Estou imaginando a árvore da vida Em questão de tempo eu irei calar Meu endereço é da cidade de Deus O meu passaporte eu já conquistei Autenticado pelo sangue do torneio Vou morar pra sempre junto em um de Deus Eu só vou cantar Eu só vou cantar No interesse novo eu só quero adorar 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 No interesse novo eu só quero adorar O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chama O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Ele vem Eu sei que Ele vem Ele vem Meu endereço é da cidade de Deus Meu endereço é da cidade de Deus Em voar de ouro eu vou caminhar Estou imaginando a árvore da vida Em questão de tempo eu irei calar Meu endereço é da cidade de Deus O meu passaporte eu já conquistei Autenticado pelo sangue do torneio Vou morar pra sempre junto em um de Deus Meu endereço é da cidade de Deus Meu endereço é da cidade de Deus Meu passaporte eu já conquistei Autenticado pelo sangue do torneio Vou morar pra sempre junto em um de Deus Meu endereço é da cidade de Deus Eu Wild capitulo EuAdoreço é da cidade de Deus eu repetindo o tal fin Uh 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 Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair 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 Então, se o mundo te fizer cair Então, não vai desistir E assim равно vai desistir Como é nessa peça? A CIDADE NO BRASIL Enquanto um planta, o outro rega No crescimento, Deus se encarrega E pra fazer você crescer É natural, vou dar você Por isso não, devite o choro Chorar com Deus é precioso Ele só usa quem permanece E lança o fogo, o que não serve Por isso lê João XV nessa hora Não troque pelo fogo uma linda história Fora de Deus o que existe é só miragem A sua vida vai além de uma imagem Enquanto você permanece no Senhor A fruto de um verdadeiro adorador Sua videira verdadeira é Jesus Fique ligado que o Pai lavou a dor O fogo do inferno é realidade Por isso que existe é fora da verdade Deixa doer, é pra crescer O céu inteiro não quer te perder A prova existe pra você não desistir Deserto é lição pro crente produzir Aguenta firme, vai adorando E a sua história não termina aqui O joio Deus vai arrancar Nesse tempo o trigo vai permanecer Se Deus fez assim é pra não te perder O joio Deus vai arrancar Nesse tempo o trigo vai permanecer É melhor chorar nas mãos do Salvador E alcançar a vida eterna, aguenta, vive Tudo é por amor Por isso eu rejo, não fiz em essa hora Eu toque pelo povo com uma linda história Fora de verdade, existir a minha alegria Na sua vida vai além do mar e para além Enquanto você permanece no Senhor A fruto de um verdadeiro adorador Sua videira é verdadeira, é Jesus Fique ligado que o Pai é lá da dor O fogo do inferno é realidade Por isso que existe a cola da verdade Deixa doer, entra a crescer O céu inteiro não quer te perder A prova existe pra você não desistir Deserto é lição por ter que produzir Aguenta firme, vai adorando Que a sua história não termina aqui O joio Deus vai arrancar Nesse tempo o trigo vai permanecer Quase pelo tempo de amadurecer Se Deus fez assim é pra não te perder O joio Deus vai arrancar O joio Deus vai arrancar Nesse tempo o trigo vai permanecer É melhor chorar nas mãos do Salvador E alcançar a vida eterna Aguenta firme, vai adorando O joio Deus vai arrancar O joio Deus vai arrancar O joio Deus vai arrancar Nesse tempo o trigo vai permanecer Passe pelo tempo de amadurecer Se Deus fez assim é pra não te perder Um joio, Deus vai atuar Nesse tempo o trigo vai permanecer É melhor chorar nas mãos do Salvador E alcançar a vida eterna, aguenta firme Tudo é por amor Tudo é por amor Glória, glória, glória Glória, glória, glória De glória e glória Vente a glória A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa, aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela, sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo A igreja vem Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja vem Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Aqui perseguida Aqui perseguida O noivo vem aí A igreja está se preparando Pra cantar no coral Junto com os anjos Glória O noivo vem aí Com oitê vem glória Eles estão te convidando pra cantar no corão Junto com os negros, junto com os negros, junto com os negros A igreja vem, vem, pois que é luz do sol Discipando as trevas e subindo o pau A sua face é um recrutor de glória O céu derrama a glória, porque a igreja vem Arremetando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas A igreja vem, vem, pois que é luz do sol Discipando as trevas e subindo o pau A sua face é um recrutor de glória O céu derrama a glória, porque a igreja vem Arremetando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa a que perseguida É a igreja santa a que perseguida Estavam todos reunidos no mesmo ambiente Pedro falava de Jesus de um jeito diferente Eles sabiam que ali iria acontecer A manifestação da glória e do poder Jesus subiu e suplicou ao Espírito Santo Pra que descesse na congregação daqueles santos E foi tão lindo que aconteceu mal E a mesma glória hoje vai descer aqui É como um vento forte, impetuoso e venente Invadindo o ambiente, quem estava presente naquele lugar Sentiu o que a gente vai sentir agora O Espírito Santo enchendo a casa de glória Agora Hoje vai descer no chão e poder Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver O Espírito descendo, a lágrima rolando O coração arrependendo, o crente se entregando A dor está subindo, o céu nos derramando O poder do Espírito Santo Está currando o ferido, o caído levantando Enchendo o vazio, o triste se alegrando A casa está cheia da presença de Deus O Espírito Santo desceu E todos foram cheios da glória E de repente veio do céu um som Como de um vento realmente impetuoso E encheu toda a casa E foram visas por eles línguas repartidas como de fogo E todos foram cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo É como um vento forte, impetuoso e veemente Invadindo o ambiente, quem estava presente naquele lugar Sentiu o que a gente vai sentir agora O Espírito Santo O Espírito Santo enchendo a casa de glória Hoje vai descer, o céu e o poder Eu posso ver, posso ver, posso ver O Espírito descendo, a lágrima rolando O peixe mortal, o crente se entregando A dor está subindo, o céu nos derramando O poder, poder, poder Está curando o ferido A índole levantando Encheu no vazio O Cristo se alegrando A casa está cheia da presença de Deus O Espírito Santo desceu E desce como vão E desce como vão Vem com o em Pentecostes Vem com o em Pentecostes Vem com o em Pentecostes Enche-me de novo, Senhor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Mas quero sentir a tua vida Enche-me de novo, Senhor Enche-me de novo, Senhor De glória, agora Hoje vai descer o céu e o poder Eu posso ver o Espírito encher De glória, agora Hoje vai descer o céu e o poder Eu posso ver o Espírito descendo É o águia do mundo O coração mantendo O coração mantendo O coração mantendo O poder, poder, poder Está curando o ferido Caído, levantando Enchendo o vazio E triste se alegrando A cabeça cheia Na presença de Deus O Espírito Santo O Espírito Santo desceu E todos foram cheios E todos foram cheios E todos foram cheios Da glória de Deus E todos foram cheios E todos foram cheios E todos foram cheios E todos foram cheios Para o mundo você vale Aquilo que você tem Aquilo que você tem É normal desconfiar É a verdade que não deixa O mundo te enganar É a voz de um amigo Que também já foi ferido Só Jesus tem o discernimento Para quem não quer errar Só Ele sabe muito bem Quem quer se aproximar Buscando a benção Mas não quer Primeiro se relacionar Por isso assim Ele te fez Como um frasco pequeno A se quebrar Para que nas mãos do Pai Primeiro você possa se lançar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos Te ama tanto mesmo Que pro mundo tenha sido só Uma opção Chega de errar Deixa Ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz não é um risco Pode acreditar Desde quando seu melhor amigo For aquele que morreu em seu lugar Entre a alma e o espírito Deixa agora penetrar A verdade que não deixa o mundo te enganar É a voz de um amigo Que também já foi ferido Só Jesus tem o discernimento Para quem não quer errar Só Ele sabe muito bem Quem quer se aproximar Buscando a benção Mas não quer Primeiro se relacionar Por isso assim Ele te fez Como um frasco Como um frasco pequeno A se quebrar Para que nas mãos do Pai Primeiro você possa se lançar Se você quebrar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos Te ama tanto mesmo Que pro mundo tenha sido só Uma opção Chega de errar Deixa Ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz não é um risco Pode acreditar Desde quando seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu lugar Se você quebrar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos Te ama tanto mesmo Que pro mundo tenha sido só Uma opção Chega de errar Deixa Ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz não é um risco Pode acreditar Desde quando seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu lugar Ser feliz não é um risco Pode acreditar Desde quando seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu lugar Por ter esperando o homem cair, achou que venceu, bem ali no jardim, o tempo avançou, surgiram os heróis da fé, lutaram, romperam, mas o mal ficou de pé, mas uma promessa ia se cumprir, no ventre de uma mulher ia surgir, uma semente que a mão de Deus plantou, era Jesus, o Salvador, o pecado estava sufocando a humanidade, mas a tal semente esmagaria a maldade, chamou o nosso herói, espírito de sua glória, o calcanhar ferido que mudou toda a história, ele chegou, sem espada, sem escudo, ele não tinha lança, ele chegou, pra estabelecer o reino com nova aliança, seu calcanhar foi ferido, a profecia se cumpriu, e a serpente que um dia tanto riu, esmagada será, ele chegou, sem trono, sem coroa, sem cavalaria, e caminhou ao matador, o seu sangue é o que valeria, pra pôr um fim, um erro que iniciou no jardim, e agora diferente será, o calcanhar ferido, a cabeça da serpente esmagará mais uma promessa ia se cumprir, no ventre de uma mulher ia surgir, uma semente que a mão de Deus plantou, era Jesus, o salvador, o pecado estava sufocando a humanidade, mas a tal semente esmagaria a maldade, chegou o nosso herói, espírito de sua glória, o calcanhar ferido que mudou toda a história, ele chegou, sem espada, sem escudo, ele não tinha lança, ele chegou, pra estabelecer o reino, com nova aliança, seu calcanhar, foi ferido, a profecia se cumpriu, e a serpente que um dia tanto riu, esmagada será, ele chegou, sem trono, sem coroa, sem cavalaria, e caminhou, ao matador, o seu sangue é o que valeria, pra pôr um fim, um erro que iniciou no jardim, e agora diferente será, o calcinho é ferido, a cabeça da serpente, esmagará, o Deus de paz, o Deus de paz, esmagará, satanás, colocará, colocará, aqui debaixo dos meus pés, eu vou pisar, eu vou pisar, eu vou pisar, com muita força livre, sou, morreu o velho adão, em Cristo eu nasci, voltei a minha origem, estou de volta no jardim, eu vou pisar, eu vou pisar, com muita força livre, sou, morreu o velho adão, em Cristo eu nasci, em Cristo eu nasci, voltei a minha origem, estou de volta no jardim, e ele chegou, sem trono, sem coroa, ele não tinha balança, ele chegou, pra estabelecer o reino com nova aliança, seu calcanhar, foi ferido, a profecia se cumpriu, e a serpente que um dia tanto riu, esmagada será, ele chegou, sem trono, sem coroa, sem cavalaria, e caminhou, ao mata-toro, o seu sangue é o que valeria, pra pôr um fim, um erro que iniciou no jardim, e agora diferente será, o calcanhar ferindo a cabeça da serpente, esmagada, o calcanhar ferindo a cabeça da serpente, esmagada, esmagada, Não vou negar quem sou, não há máscara em mim, desde quando te entreguei meu coração, Não vale a pena te negar, em troca de viver, Se morrer por ti, pra mim significa viver, Nada pode interromper minha adoração, Babilônia, não há vida no meu coração, Nem o fogo vai fazer, A aliança que eu tenho com o Senhor, Se romper, Minha identidade é, Servo do Senhor, Dentro da fornalha vou mostrar, Quem éis? Sendo quem eu sou, Fiel adorador, Nem a morte vai nos separar, Senhor, Não vou negar quem sou, não há máscara em mim, Desde quando te entreguei meu coração, Não vale a pena te negar, Em troca de viver, Se morrer por ti, Pra me seguir significa viver, Nada vai interromper minha adoração, Babilônia, Babilônia, não há vida no meu coração, Babilônia, não há vida no meu coração, Sendo quem eu sou, Sendo quem eu sou, Fiel adorador, Minha morte vai nos separar, Senhor, Sadaque, Babilônia, 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 Mas havia um quarto homem e com eles passeava, No meio do fogo, Mas no fogo não queimava, O rei reconheceu, Que não havia outro Deus, E o adorou, E a identidade é, Servo do Senhor, Dentro da fornalha, Vou mostrar quem é, Sendo quem eu sou, Sendo quem eu sou, Fiel adorador, Minha morte vai nos separar, Senhor, Minha identidade é, Servo do Senhor, Dentro da fornalha, Vou mostrar quem é, Sendo quem eu sou, Fiel adorador, Minha morte vai nos separar, Senhor, Existe uma canção, Em cada um de nós, Foi Deus quem escreveu, Pra Ele mesmo ouvir, O inimigo quer, Tirá ela de mim, Mas serei fiel, Até o fim, Integrante sou, Do coral celestial, O meu maestro disse, Que eu sou especial, Não vivo mais eu, Quem vive em mim é Ele, Estou ensaiando, Pra cantar no céu, Pra cantar no céu, Pra Ele, Meu troféu, No coral eu quero cantar, Declarar que Ele é santo, Santo, Infinitamente adorar, Dizendo que Jesus é santo, Santo, A composição do céu, Vai cantar, Que eu sou fiel, Vou erguer o meu troféu, Integrante sou, Do coral celestial, O meu maestro disse, Que eu sou especial, Não vivo mais eu, Quem vive em mim é Ele, Estou ensaiando, Pra cantar no céu, Pra Ele, No coral eu quero cantar, Declarar que Ele é santo, Santo, Infinitamente adorar, Dizendo que Jesus é santo, Santo, A composição do céu, Vai cantar quem for fiel, O hino da vitória, Será meu troféu, No coral eu quero cantar, Declarar que Ele é santo, Santo, Infinitamente adorar, Dizendo que Jesus é santo, Santo, A composição do céu, Vai cantar quem for fiel, Vou erguer o meu troféu, Adorado, Exaltado, Poderoso, Magnificado, Jesus Cristo glorioso, No grande dia esperado, Vou louvar, Santo, É o Senhor, Adorado, Exaltado, Poderoso, Magnificado, Jesus Cristo glorioso, Santo, No grande dia esperado, Vou louvar, Santo, Santo, É o Senhor, No coral eu quero cantar, Declarar que Ele é santo, Santo, Infinitamente adorar, Dizendo que Jesus é santo, Santo, A composição do céu, Vai cantar quem for fiel, O hino da vitória, Será o meu troféu, No coral eu quero cantar, Declarar que Ele é santo, Santo, Infinitamente adorar, Dizendo que Jesus é santo, Santo, A composição do céu, Vai cantar quem for fiel, Vou erguer o meu troféu, Se o mundo te rejeita, Deus não faz assim, Vai além do pecado, Muito além de mim, Sei que a sua aparência é normal, Mas o coração pra Deus é o principal, Não deixe o desprezo transformar, Teu hoje em final, Se o acaso gera engano, Você é real, É fruto de uma árvore celestial, Tentaram do jardim te afastar, Te fizeram no caminho de morte andar, Mas a cruz foi o retorno pro jardim, Que lhe deixou. E quando nela o salvador brigado foi, A história dividiu em antes e depois, O passado não é mais consequência pra você sofrer, O Senhor não erra, O Senhor não erra, Foi Ele quem tirou você, Supergador da rejeição, Estar aqui é uma questão de tempo, É resultado, não é consequência, Você não é um fruto qualquer, A árvore é mais forte que o vento, Cristo te transforma em meio ao sofrimento, Se o acaso gera engano, Você é real, É fruto de uma árvore celestial, Tentaram do jardim te afastar, Te fizeram no caminho de morte andar, Mas a cruz foi o retorno pro jardim, Que lhe deixou. E quando nela o salvador brigado foi, A história dividiu em antes e depois, O passado não é mais consequência pra você sofrer, O Senhor não erra, Foi Ele quem gerou você, Supergador da rejeição, Estar aqui é uma questão de tempo, É resultado, não é consequência, Você não é um fruto qualquer, A árvore é mais forte que o vento, Cristo te transforma em meio ao sofrimento, Deus te ama como és, E te chama como estás, Mas usa a graça pra te transformar, Dá um plano para ti, O mundo não é teu lugar, Se alguém não compreender, Deus não te rejeita, Supergador da rejeição, Estar aqui é uma questão de tempo, É resultado, não é consequência, Você não é fruto qualquer, A árvore é mais forte que o vento, Cristo te transforma em meio ao sofrimento, Oh, oh, oh Oh, oh, oh Retira meus medos Toda timidez Toda prepotência Ensina-me a lutar Como os trezentos Mesmo eu sendo pequeno Pequeno que ora Pequeno que adora Que se humilha Não busca glória Não larga a espada Vigia, confia Em todas as horas Em Ti Sou mais Que vencedor Mas a glória é Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre, amém A glória é Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre, amém Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Retira meus medos Toda timidez Toda prepotência Ensina-me a lutar Como os trezentos Como os trezentos Mesmo eu sendo pequeno Pequeno que ora Pequeno que adora Que se humilha Que se humilha Não busca glória Não larga a espada Vigia, confia Em todas as horas Em todas as horas Em Ti Sou mais Que vencedor Mas a glória é Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre, amém A glória é Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre, amém Mas a glória é Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre, amém Pra sempre, amém A glória é Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre, amém Aleluia 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 A glória é Tua Totalmente Tua Não mais de ninguém Pra sempre, amém A glória é Tua Totalmente Tua Não mais de ninguém Pra sempre, amém A glória é Tua A glória é Tua Tua A glória é Tua A glória é Tua Não quero interromper O teu silêncio, ó pai, mais estorando E eu encontro paz, o vento da aflição Quero apagar a chã da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície É o mesmo que morrer Por não te adorar É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer Senhor, sem tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Senhor, acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Amém 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 São como sussurros no céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma ninguém Na terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar Que me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro há um tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Com sintomas que o mundo causar Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São como sussurros no céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma ninguém Quem na terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar E me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro há um tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Toda vez que minha alma chorar Com sintomas que o mundo causar Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São tantos erros que cometi E o Senhor me perdi E o Senhor não me transformou em réu São experiências que eu vivi Hoje nada me separa do céu Meu remédio é Tua palavra, ó Senhor Ela é mais doce que o puro mel Sarado estou vivo para o Teu louvor Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Com sintomas que o mundo causar Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital Nada se compara ao seu poder Não há igual a Ti, Senhor Tu és santo, Tu és perfeito, poderoso, Tu és Deus Acima de todas as coisas Acima de todas as coisas Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Aleluia! E outro igual não há Igual não há E outro igual não há Igual não há E outro 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 igual não há O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Ah! E outro igual não há O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está O meu Deus se movimenta ao som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Inclina seus ouvidos pra me escutar O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Faz seu povo entender que em meio ao silêncio está E ele está aqui, tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo Sobre o altar, que tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar, ele está aqui Tem glória dele aqui, a alto tem que cair Profetas da mentira iam se dobrar Irão reconhecer, terão que confessar Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há O que adianta ter os olhos e não enxergar Ter à sua volta bons aromas e não respirar Receber nome de Deus, porém morto está O meu Deus se movimenta ao som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Inclina seus ouvidos pra me escutar O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Faz seu povo entender que em meio ao silêncio está E ele está aqui, tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo Sobre o altar, que tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória dele aqui A alto tem que cair Profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer, terão que confessar Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há E ele está aqui, tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo Sobre o altar, que tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória dele aqui A alto tem que cair Profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer, terão que confessar Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há 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 Quando em ti descanso, recebo lindos sonhos Acordo quero contar, mas nem todos irão acreditar Às vezes o silêncio é necessário O tempo ensina-me a controlar O anseio de querer falar Coisas que o homem não viu E também nunca se ouviu Nem subiu ao coração Só tu sabes qual a dimensão O mundo não apagou Teus sonhos dentro de mim Como José, vou esperar Meu final será feliz A bênção de receber Sonhos que nunca mereci E é quando tudo for real Vou fazer o bem até quem me fez mal No lugar frio e escuro Quero entulhar meus sonhos Mas eles não morrerão Isso é parte da provação Do calabouço Quem subiu ao coração Só tu sabes qual a dimensão Só tu sabes qual a dimensão A bênção de receber Sonhos que nunca mereci Quando tudo for real Vou fazer o bem Vou fazer o bem até quem me fez mal Não mereço Não mereço o teu palácio Mas sou parte dos teus planos Mesmo que eu não seja digno Pela graça Pela graça estou sonhando Sei que há dias que só choro Mas, mas agora estou cantando Cumpra em mim Cumpra em mim o teu propósito Realiza em mim teus sonhos O mundo apagou Teus sonhos dentro de mim Como José, vou esperar Meu final será feliz A bênção de receber Sonhos que nunca merecem Quando tudo for real Vou fazer o bem até quem me fez mal Estou no meu jardim Tranquei, tranquei a porta Abri meu coração Reguei minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Dê com o brilho Do primeiro amor Não quero que em mim se perca O desejo de te adorar Vem, Senhor Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero o ser Seu bom perfume Primeira essência Teu jardim particular Estou no meu jardim Estou no meu jardim Minhas raízes Minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Perca o brilho Perca o brilho Do primeiro amor Não quero que em mim se perca O desejo de te adorar Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero o ser Seu bom perfume Primeira essência Seu jardim particular Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Vem, Senhor Vem, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem, Senhor Te adorar Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Senhor Vem, Senhor E me resgatar Todos os dias Só pra te adorar Te adoro O céu Seu bom perfume Primeira essência Deus arde em particular Tua voz tem a luz que produz o calor Quando o mundo esfria o amor O teu toque acende o meu ser Te ouvir Em parábolas não compreendi Até quando enviaste meu amigo O Espírito Santo desceu Posso te sentir No som da canção Já sei pra onde ir Sigo teu coração Na aflição És a nota da minha canção Melodia pro meu coração Harmonia que vence os conflitos Na emoção Na emoção És a paz que excede a entender És a mente que sonda o meu ser Só tu sabes de dentro pra fora ler As libras do meu viver As libras do meu viver As libras do meu viver Aonde ir Sigo teu coração Sigo teu coração Na aflição És a nota da minha canção Melodia pro meu coração Harmonia que vence os conflitos Na emoção Na emoção És a paz que excede a entender És a mente que sonda o meu ser Só tu sabes de dentro pra fora ler As libras do meu viver Estou seguindo o teu coração Te revelas Te revelas em uma criança Meu futuro é lindo Eu sei Descobri Quando te encontre Estou seguindo O teu coração Te revelas Em uma criança Meu futuro é lindo Eu sei Descobri 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 Quando te encontrei Na aflição És a nota da minha canção Melodia pro meu coração A harmonia A harmonia que vence os conflitos Na emoção És a paz Que excede a entender És a mente Que é o som do meu ser Só tu sabes Só tu sabes de dentro pra fora ler As libras do meu viver As libras do meu ser As libras do meu ser Não Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário Imagine um pastor, ele mesmo é o pregador Imagine um altar e em cima do altar dois ladrões ao lado dele E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício Imagine ele olhando, procurando seus discípulos Dois amigos que falaram, vou ao culto Sumiram, sumiram, sumiram Ninguém cantou sequer uma canção Mas ele foi a própria pregação O seu corpo foi o pão O seu sangue foi o vinho Sozinho construiu, o único caminhou No auge da carreira de Jesus Ele realizou um culto lá na cruz Quantos queriam vê-lo do madeiro descer Quantos queriam ver o pregador morrer E quando o seu coração parou Assim pensaram, o mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do Calvário nunca terminou O pregador voltou O pregador voltou O culto não tem fim Em mim Ao brado do leão O inferno se calou Se o dar se levantou E o adorou Silêncio nunca mais A cada dia a glória cresce mais E ainda será maior E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu forem um só O seu corpo foi o pão O seu sangue foi o vinho Sozinho construiu, o único caminhou No auge da carreira de Jesus Ele realizou um culto lá na cruz Quantos queriam vê-lo do madeiro descer Quantos queriam ver o pregador morrer E quando o seu coração parou Assim pensaram, o mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do Calvário nunca terminou O pregador voltou O pregador voltou O culto não tem fim Ao brado do leão O inferno se calou O judar se levantou E o adorou O silêncio nunca mais A cada dia a glória cresce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja Que o céu forem um só Aleluia Aleluia Até por um Até por um Até por um Até por uma Coroa A cada dia a A cada dia a glória cresce mais E ainda será maior quando finalmente a igreja Ele se aborre em um só Pense bem, você não tem tanto tempo assim pra acertar Pense bem, olhe agora no espelho, não se deixe enganar Mas enxergo em você a essência do pai É sua escolha de qual terra ser quando a semente cai A semente, dançada à beira do caminho como a áudice Foi do coração, feito pedra ela cresce logo murcha Depois que em meio aos espinhos, sufocada morreu Mas no centro da vontade do Senhor ela cresceu Você nasceu pra dar certo Você nasceu pra vencer Com os olhos do coração eu vejo perspectiva em você Cristo é caminho e não norte Nunca foi sorte sobreviver Quando a certeza era só a morte A cruz virou o passaporte Que Cristo morreu por você A semente, dançada à beira do caminho como a áudice Foi do coração, feito pedra ela cresce logo murcha depois E em meio aos espinhos, sufocada morreu Mas no centro da vontade do Senhor Mas no centro da vontade do Senhor ela cresceu Você nasceu pra dar certo Você nasceu pra vencer Com os olhos do coração Com os olhos do coração eu vejo perspectiva em você Isso é caminho e não norte Nunca foi sorte sobreviver Quando a certeza era só a morte A cruz virou o passaporte Cristo morreu por você Por você Abra a janela Veja o dia que Deus fez Se cair levante E vai e tente Outra vez Toda uma razão Revela o fim Ainda tem Os olhos da fé Para acreditar Os olhos da fé Para acreditar Você nasceu pra dar certo Você Você nasceu pra vencer Com os olhos do coração eu vejo Perspectiva em você Cristo é caminho e não norte Nunca foi sorte sobreviver Quando a certeza era só a morte A cruz virou o passaporte Cristo morreu por Você Você Eu escrevo essa carta Creio que o Senhor vai ler Pede ao Espírito Santo Pra levar até você Com minhas lágrimas descendo Essas letras rasurei Sei que faltarão palavras Silêncio também sabes ler Eu não quero esse peso De um mundo carregar E perder a minha alma E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar Me ensina a descansar O choro dura uma noite És o meu dia És o meu dia Acordei com essa vontade Muita vontade de viver Ajoelhei-me aos pés da cama Ajoelhei-me aos pés da cama Só pra te agradecer Eis o meu dia És o meu dia És o meu maior milagre Tua presença é minha cura Se revela em detalhes Se revela em detalhes Uma mão que me segura Me ensina a te ver No bom dia de alguém Num abraço tão singelo E sem me importar de quem Só tu és a minha luz Quando minha alma grita No escuro ó Jesus Eu não quero esse peso De um mundo carregar E perder a minha alma E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar O choro dura uma noite És o meu dia Arraiar Acordei com essa vontade Muita vontade de viver Ajoelhei-me aos pés da cama Só pra te agradecer És o meu maior milagre Tua presença é minha cura Se revela em detalhes Uma mão que me ensina a descansar No bom dia de alguém No bom dia de alguém No abraço tão singelo Sem me importar de quem Só tu és a minha luz Quando a minha alma grita No escuro ó Jesus O meu maior milagre No bom dia de alguém Só tu és a minha luz Só tu és a minha luz No bom dia de alguém No bom dia de alguém No bom dia de alguém Só Deus sabe a hora e o dia Que o filho vem buscar os remidos seus Se de repente o tempo dessa canção Alguns minutos fosse tudo que lhe deu Segundo se passaram e aí Qual seria agora sua reação Diante do inimigo ou de um irmão No santuário ou em meio a tentação Como está sua vida dentro do seu lar No oculto e quando todo mundo vê Já se for embora cinquenta segundos Tudo que lhe resta é se arrepender Vem te se lembrar de um ladrão na cruz Contagem regressiva pra ele morrer Mas bateu na porta e a porta se abriu E agora mesmo a porta está diante de você Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva a Cristo Ele vem Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva a qualquer hora Ele vem Ele vem O relógio dois minutos já marcou Ligue pra alguém, declare o amor Vá pedir perdão se você errou Abrace forte aquele que se afastou Mesmo que correto seja o seu agir Não conheça Deus apenas se ouvir Use esse momento pra se aproximar O tempo está passando Jesus Cristo vai voltar Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva a qualquer hora Ele vem Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva a qualquer hora Eles vem Quem está na igreja ou ainda não entrou Quem cantou, quem pregou, quem apenas assistiu Não espelho Não espelho amanhã Pra melhorar, para voltar O relógio de Deus Não para pra te esperar Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva a Cristo vem Pode ser agora ele vem Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva a qualquer hora Ele vem Faltam alguns segundos pra canção parar E depois do fim tente continuar Contando os dias pra não se perder Contagem regressiva Pra do céu Jesus descer Você não é alma pagando sem dono Terreno baldio sem valor Nem mercadoria a ser devolvida Pois a sua vida Jesus comprou Creia, creia Sua alma tem valor Creia, creia Não foi por contrato Regiço em cartório Que a nova história Jesus selou Deus é testemunha e foi publicado Diante de todos tão grande amor Creia, creia Sua alma tem valor Creia, creia Não é romance pra você se aventurar Trilha sonora pra você se emocionar Jesus mandou toda a igreja Revirar o mundo inteiro até lhe encontrar O diamante Jesus quer lhe lapidar 99 ele deixou pra lhe buscar Desde o começo lhe amou primeiro Você é alma e vale mais que o mundo inteiro Não foi por contrato Registro em cartório Que a nova história Jesus selou Deus é testemunha e foi publicado Deus é testemunha e foi publicado Diante de todos tão grande amor Creia, creia Sua alma tem valor Creia, creia Não é romance pra você se aventurar Não é romance pra você se aventurar Brilha sonora pra você se emocionar Jesus mandou toda a igreja Revirar o mundo inteiro até lhe encontrar O diamante Jesus quer lhe lapidar 99 ele deixou pra lhe buscar Desde o começo lhe amou primeiro Você é alma e vale mais que o mundo inteiro Jesus me ama O seu amor é incondicional Por isso ele bate em nossa porta Deixe ele entrar Para os enfermos que ele veio Não pode acreditar Jesus me ama O seu amor é incondicional Por isso ele bate em nossa porta Deixe ele entrar Para os enfermos que ele veio Não pode acreditar Não é romance pra você se aventurar Não é romance pra você se aventurar Jesus mandou toda a igreja Revirar o mundo inteiro até lhe encontrar O diamante Jesus quer lhe lapidar 99 ele deixou pra lhe buscar Desde o começo lhe amou primeiro Você é alma e vale mais Que o mundo inteiro Circunstâncias dizem que não dá Falam que você está tão perto de parar Coração valente Coração valente É assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor Que a mão de Deus Não quero contar Na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração Coração Por três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Coração valente Você não pode parar É normal na guerra se ferir E pra não morrer E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor Que a mão de Deus Não quero contar Na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração Por três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar Coração 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 Por três dias Jesus Coração Coração Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem Tudo bem de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente você não pode parar Coração Coração Pode parar Oh, meu Criador Lembrei-me Do Teu grande amor Ele extravasa em mim Causando fervor Minha mocidade vai Algum dia terminar Enquanto houver força em mim Meu amanhã será Linda recordação Aprendi olhando Salomão Te dou toda juventude Que há em mim Quero transpirar De amor Te amo Te amo Com obras com fé Te dou Toda juventude Que há em mim Quero transpirar De amor Te amo Te amo Te amo Com obras Com fé Oh, meu Criador Lembrei-me Força em mim Que há em mim Que há em mim Quero transpirar Quero transpirar Quero transpirar Te amo Te amo Com obras com fé De amor Toda a juventude que abre em mim Quero transpirar de amor Te amo, Te amo Com obras, com fé De que vale a força, a sabedoria Se o meu alvo não está em Ti De que vale a força, a sabedoria Se eu não me lançar sem cor pra Ti De que vale a força, a sabedoria Se o meu alvo não está em Ti De que vale a força, a sabedoria Se eu não me lançar, Senhor, pra Ti De dor, toda a juventude que abre em mim Quero transpirar de amor Te amo, Te amo Com obras, com fé De dor, toda a juventude que abre em mim Quero transpirar de amor Te amo, Te amo Com obras, com fé Te amo, Te amo Com obras, com fé Te amo, Te amo Te amo, Te amo Com obras, com fé E assim, com obras, com fé Oh, oh, oh